Correr contra o tempo é um dos desafios mais difíceis de Need for Speed Road Pursuit Remaster, tendo muitas vezes que exigir do jogador uma condição impecável para conseguir a medalha de ouro. Por isso, irei mostrar aqui no canal como conseguir a vitória em todas estas corridas. Lembrando das dicas básicas, sempre correr na contramão para maximizar o ganho de nitro, usar o nitro em retas, sobretudo em subidas e decorar os atalhos e pontos mais críticos da pista para tirar o maior proveito possível de seu desempenho. Correr contra o tempo, O que eu não posso fazer, não há nada mais pra ele, mas eu não posso deixar de me ver, mas eu não posso deixar de me ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso, eu espero ter ajudado com o vídeo. Estou à disposição de qualquer dúvida aqui nos comentários. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixa aquele like e se inscreva para acompanhar mais vídeos como este. Eu vou ficando por aqui, mas te espero logo mais em mais um vídeo aqui no canal. Valeu, falou, tchau!